O que é que você tem falado com essa galera no país? Só quero falar uma coisa, quando eu começar a roxar Aqui não tem quem me segure, e eu não quero nem saber Meu milagreão, bora caralha Não vale mais chorar por ele, ele já vai morrer Não vale mais chorar por ele, ele já vai morrer O que é só o pé, o que chorou, ele nem te ligou Você soubeu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes eu vi você na solidão Chorando, sofrendo, é a sorte de ilusão É a lama de sua pele, faz tudo pelo amor Seu coração foi, só sofrendo, sem falta de amor Ele não se quis, só foi feliz Agora que você viu, já era tarde, mas É com o seu quebrado, não pode Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora, como o seu amor Por isso eu acho que pra conquistar Ele te ama, esse amor Não vai mais chorar por ele, ele já vai morrer No meu lado, ei! Praia! A Nalitona já chega Ayy J.B.K. é pra você